Olá, tudo bem contigo? Eu me chamo Ana Maciel, eu sou terapeuta e hoje eu quero conversar contigo sobre constelação familiar. Constelação familiar é uma técnica maravilhosa, sou apaixonada por trabalhar com essa técnica porque ela nos proporciona uma ampliação da nossa consciência. Tudo aquilo que o nosso sistema familiar viveu, nós tendo conhecimento disso ou não impacta diretamente na nossa vida porque está no nosso DNA, está no nosso sistema, está no nosso campo e é muito mais forte do que a gente consegue imaginar, pensar. Então a constelação familiar, ela trabalha para dissolver os padrões negativos dentro do nosso sistema. Então muitas vezes a pessoa está amarrada a determinadas situações, mas não consegue mudar, não consegue tomar uma decisão, não consegue sair de um conflito por quê? Porque é muito mais profundo, está lá relacionado com pai, com mãe ou com a ancestralidade e a constelação vem para trabalhar tudo isso para que a gente possa sair inclusive do julgamento porque nós, seres humanos, a gente tem uma tendência muito forte de julgar. meu pai errou comigo, minha mãe não devia ter feito assim. A gente julga o tempo inteiro e quando a gente trabalha dentro da constelação, a gente percebe que cada pessoa vai te oferecer somente o que ela tem. A tua mãe te ofereceu aquilo que ela tinha e se a gente olhar na constelação familiar, a gente percebe que aquilo que a tua mãe te deu foi o que ela recebeu e se a gente for mais mais profundamente, a tua avó, o que ela ofereceu para tua mãe foi o que ela recebeu também, ou seja, é uma corrente e a partir do momento que você entende isso, você começa a ressignificar na tua mente isso porque quando você entende, não faz mais sentido você guardar mágoa, você guardar ressentimento porque você entende que aquela pessoa te ofereceu exatamente o que ela podia exatamente o que ela tinha naquele momento, não tinha como oferecer mais porque ela não conheceu. Um exemplo que acontece muito nas constelações é a pessoa achar que ela não recebeu amor e quando eu falo achar, é porque todo mundo recebeu de uma forma ou de outra a vida é a própria expressão do amor, então a partir do momento que você recebe a vida e mesmo que teus pais só tenham feito isso, eles te deram a vida e te abandonaram mesmo assim eles te ofereceram o amor da forma como eles podiam e sabiam naquele momento e uma pessoa, por exemplo, ela interpreta que ela não recebeu amor e se ela não recebe, se ela acha que ela não recebe, ela não consegue passar adiante então é aquela pessoa que é fria, aquela pessoa que não consegue entender os sentimentos é aquela pessoa que não consegue se entregar, por quê? Porque ela acredita dentro da mente dela que faltou isso então a partir do momento que a gente trabalha numa constelação e a pessoa consegue ver de uma maneira clara tudo isso, quanto que isso é forte, quanto que isso é impactante, ela começa a mudar a maneira de pensar porque tudo tá na mente, a tua vida é aquilo que você pensa, o mundo é mental então a partir do momento que você ressignifica o teu passado, você consegue construir uma vida diferente e a pessoa que faz uma constelação familiar, ela consegue trabalhar todo o sistema dela porque tudo aquilo que não é resolvido é passado adiante então a pessoa que resolve, ela impede que os seus descendentes levem adiante esse problema e isso é pra tudo, é pra sentimento, é pra comportamento, é pra padrões de vida profissional vida amorosa, é pra doenças, porque dentro do sistema familiar a gente consegue trabalhar também essa questão das doenças que vai repetindo dentro do sistema familiar ou seja, é um trabalho de libertação muito profundo e muito mais do que libertar a pessoa que vem fazer uma constelação familiar tá libertando todo o sistema familiar dela então é um trabalho de muita amorosidade, de muito entendimento e de muita clareza para que a pessoa realmente possa se libertar de tudo aquilo que tá prendendo ela de tudo aquilo que tá atrapalhando e tá incomodando se você tiver interesse, entre em contato comigo que vai ser um prazer te auxiliar e te explicar melhor essa ferramenta maravilhosa tudo de bom pra você e até o próximo vídeo